E aí galera, beleza? Bora para mais um vídeo, lembrando que nem indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Falar aqui de PagMenos, não se esqueça também de passar no descritivo do vídeo, dar uma olhadinha no nosso curso de análise técnica e no nosso grupo do Zap. Galera, PagMenos é aquele case que eu já expliquei algumas vezes, é um dos maiores players do nosso mercado no setor, tudo bem que tem uma alavancagem grande, mas geralmente o segundo trimestre é um dos melhores da empresa. Eu usei de um artifício aí que muitos podem falar, você é louco, mas enfim, aqui na minha residência, com a minha família, nós gastamos agora nesse trimestre umas quatro vezes mais com farmácia do que ocorre normalmente. e conversando com a minha família, com amigos, foi situações semelhantes. Então essa mudança de estação acabou gerando aí na galera um aumento no consumo de remédios. Então olhei o gráfico, somo as situações aqui, variáveis, o gráfico está no canal de baixo, certo? Onde que nós estamos nesse momento? Aqui é o momento atual, fechou na máxima da semana. Olha aqui esse ponto onde teve a reversão que buscou a outra região. Olha aqui esse ponto que buscou a outra região. Então olhei lá e falei, pô, estamos próximos aqui de uma região de reversão. Como é que está o estocástico lento? Estocástico lento estava na sobrevenda. Tentou subir, não conseguiu, voltou de novo e agora esticou. Beleza, graficamente no semanal está legal, vamos para o diário. No diário, o estocástico também faz um tempão que não chega na região de sobrecompra, só na sobrevenda. É um ativo que tem pouca liquidez, tá? Aí agora tocou no suporte e virou. Olha aqui que fechamento, ó. Ele tentou reverter nessa região, que foi quando eu comecei a fazer um trabalho no ativo, não deu certo. Perdeu a região, o Ibov ainda estava naquela realização. Deu esse candle de reversão, de novo, situação semelhante à perna anterior. O inside bar. Depois ele deu esse candle vermelho, mas ele teve um pavio superior, né? Mostrando a tentativa de jogar essa cotação para cima. Mas como fechou abaixo, seria um candle de reversão para a queda. Mas ele está muito amassado, então você tem que analisar mais fatores. Chegou na sexta-feira, olha essa barra. Fechou lá na máxima, no 2,30 e agora tivemos um corte de médias, ó. Tá vendo aqui que a linha azul cortou a vermelha virada para cima? Então o que isso daqui mostra? Que os caras realmente agora estão tentando jogar a cotação para cima. Agora eu vou mostrar um dado mais legal para vocês ainda, ó. Final do pregão, exatamente ali às 16h40. Olha o que os caras fizeram. Pegaram e compraram. Como eu disse para você, a liquidez é baixa, mas só que quando o ativo começa a andar, todo mundo começa a querer e automaticamente aumenta a liquidez. Então, ó, aqui os caras fizeram compras, né, no final do pregão. Alguma coisa é certeza no mercado? Não, nada é certeza. Mas esse é um case que, baseado no gráfico, baseado na experiência particular da minha família e de amigos, né, consequentemente pode ser que isso também, se a sua família tiver tido um gasto maior, se você quiser comentar aí também, eu agradeço. Somado com o segundo trimestre, que historicamente vem bom, então eu acreditei no case e tenho alvo particularmente lá na região dos R$3,00 mais. Se fizer um topo aqui nessa região e eu perceber que ele chegou na zona de sobrecompra, provavelmente eu realizo, coloco uma entrada acima do topo para se explodir ou entro no trade de novo. Caso não, ele tende a voltar na mesma região anterior. Isso está ocorrendo direto e reto. Sobe, dá aquela esticada, forma um topo, volta na base e da base ele volta de novo, formando um fundo duplo. Isso está ocorrendo demais. Então, se vir subindo aqui e eu perceber que chegou na zona de sobrecompra e fez uma formação em V ali, eu dei um quendo de reversão, eu realizo e coloco a entrada acima de novo. Se passar, eu volto para o trade. Se voltar, eu espero para comprar aqui embaixo. Beleza? Então, é isso. O ativo está em uma região interessante. Usei ali da teoria particular mesmo. Quem fala muito disso é o Peter Lynch, que você está na rua todos os dias. Você pode ver oportunidades, como ele diz no livro dele, lá nos Estados Unidos, Wall Street, pode não ver. Mas, de qualquer forma, gráfico está legal. Isso é opinião minha, pode ser que vocês achem loucura, mas aumento do consumo de produtos de farmácia aumentou. E, geralmente, o segundo trimestre da empresa é melhor. Então, está barato. Consumo maior. Gráfico ok. Foi uma aposta, que sempre vai ser uma aposta, que a gente não tem certeza de qual lado vai, que eu fiz nesse momento também. Deixe seus comentários aí. Como eu disse para vocês, meu PM no momento é 2,43. Estou sem caixa para comprar mais. Mas, no decorrer do mês, conseguir fazer uma verba, eu entro de novo comprando mais um pouco. Abraço, galera. Valeu.